Fala galera, beleza, Paula aqui na área, fazendo pra vocês agora aqui mais um vídeo no mapa Campo Grande né, na linha 151 dessa vez, vamos ligar a luz aqui do carro, ó já vamos sair agora em 2 minutos e meio, vou aproveitar pra mandar os salves aqui que o pessoal pediu, beleza? Vamos lá, um salve pro filho da Patrícia que me assiste, pro José Augusto, pro Josafá, pro LucasBR101, pro Prato Feito, pro Jesus95, pro Divino que eu sempre aqui comentando, pro José Rubens, pro GoGameplays, pra Mônica, pro Matheus Lima, pro William Teixeira, pro Anderson, enfim gente, pra todo mundo que assiste a gente aqui no canal, beleza? Salve pra todo mundo aí, né, que atura minhas barbeiragens aqui, né, vamos lá, e tá na hora da gente sair, né, acho que a tia aqui vai sair junto com a gente também, né, então bora lá, a gente já tem uma rotatória aqui logo, né, pra encarar, vamos sair aqui, a gente é um motorista bom, ó, o segredo aqui vai ser abrir bem, aqui, ó, vai pegar um pouquinho ali na calçada, vai, mas não tem problema, vocês estão acostumados. Mexe comigo, eu sou o rei da rotatória, deixa eu até, ó, mexe gente, mexe, ah, cara, não, só, só, só aqui que vocês veem o motorista assim, ó, brincadeira, tá, gente? Ah, vamos lá, pra quem gosta de vídeo de Proton e de Eurotruck, é lá no canal do Matrix, tá, gente? Ele que tá fazendo o vídeo aí pra, nesse nicho aí de jogo, Eurotruck, nicho, tá, gente? Não é nicho não, é nicho. Nossa, desculpem, nicho, N-I-C-H-O, espero que vocês já estão entrando certo. Mas é isso aí, gente, quem quiser, passa lá, tá? Vídeo bom, editado, bonitinho, com câmera também, o cara manda muito bem. É nóis, valeu, bora tio, deixa eu abrir as janelas aqui, que esse carro não tem ar não, daqui a pouco o pessoal começa a reclamar. Bora lá, vamos ver a câmera interna aqui, ó. Não subi na calçada ali, como vocês podem ver. Eita, que subidinha pequena. É, aqui eu vou pegar na calçada ali só um pouquinho, mas não tinha nem como, né, gente? O que, ah, a pintura, é, laranja lá de Porto Alegre, né? Que compra tá nas quatro cores. Eu vou fazer na, é, na pintura antiga, o Clever tá fazendo, na pintura com saia lá, que tem, que tem um viário com a pintura antiga lá, de Porto Alegre. Que eu não conheço, tá, gente? O Tobias também tá mandando as skins aí pra gente. Que a gente já para, né, temos um ponto. Esse carro com o anjo da guarda, tá, ó, só para. Ele só abre as portas se a gente tiver... Alô. Abaixo de cinco quilômetros, alguma coisa assim. O Josafa me cobrou isso. Que eu devia melhorar, e eu acho que também devia, devo melhorar isso. É sempre bom estar ouvindo o feedback de vocês, tá, gente? É sempre bom mesmo. Não, não, não. Isso, gente, fica aqui. Isso. Quando eu tava gravando outro vídeo, a gente capotou feio aqui da outra vez. É, eu acho que eu não escolhi uma linha muito boa pra jogar com esse carro aqui, né? Mas, ok. A gente quase capotou, mas foi, quase, foi, pô. A desceu que a gente tinha... Gente, tá frio que a janela tá aberta. Meu Deus. Meu Deus. Vamos aí, ali. Vou cozinhar pra ele aqui, opa. Ai, 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 eu esqueci da curva aqui. Ai, meu Deus. Estou esquecido, desculpem. Abrimos as torres, as portas. Olha só quem tinha que descer. Entrou quem tinha que entrar, então a gente só vai. E aqui já temos outro ponto. Acho que aqui é o scroll look que fecha todas as portas. Ah, ele só não fecha a última aqui. Bora. E aí, tá toda hora. Desce um. Ai. O scroll tá abrindo todas. E aí, fechando também. Bora. Partiu. Fechando um pontinho perto do outro. Gostei. Agora o moço vai também. Partiu, então. Aqui estamos no kickdown. Que nem o... O cara da Campo Belo explicou no vídeo o que é o kickdown. Que vem nesses super articulados. Acho que nos articulados também deve ter. Vamos ver aqui. Já paramos aqui, ó. Vamos ver as câmeras do interior aqui. Como é que estão. Ah, já tá cheinho o carro, hein. Gente, eu vou falar por que eu vivo dando seta. Eu trai uma da autoescola. O cara vivia... Dá seta, dá seta. Aí eu dou seta agora até aqui no jogo. Ele falou que é melhor a gente dar uma seta do que reprovar. Que a gente já para, né. Vamos olhar aqui por fora. Ok. Bora. A gente tá fazendo um calor aqui em Vitória. Aqui só Jesus na calça. Um calor insuportável. Vamos ligar a seta aqui, né. Ué, já acabou a linha? Espero que não, hein. 151 vir aqui. É aqui mesmo. Já acho que já acabou, gente. A integração com o BR. Ah, eu tinha que parar ali, eu acho. Aqui no meio. Vamos fazer o retorno ali. Vamos ter que fazer o retorno. Não. Não. Ai, meu Deus. A gente desculpa o Uzi. Vocês vão dar um passeio a mais. Ficar aqui nessa faixa. Deve ter alguma via auxiliar ali de retorno. Tem. Eu acho que tem. 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 O radar aqui, Brasil. É 60. A gente vai passar a 62 que já tá bom. Aqui nós temos uma via de retorno. Eu acho. Não, mas ela não sobe não. Cadê, gente? Ai, meu Deus. Tem um viaduto ali. Deixa eu pegar o viaduto ali. Tinha que ter parado lá atrás. O ovo. Aqui. Achei o retorno. Eu vou ir pra lá e voltar. Ai, o carro me pegou aqui. Vamos entrar aqui na faixa do BRT. Vamos ver como esse carro se comporta na exceção do BRT aqui. Olha, ele cabe inteiro. Carcaria bem. Mas bora. Agora que a gente já tá errado. A gente tem que parar lá embaixo. Passageiros, passageiros, também não me matam uma hora dessa. Boa que a gente conhece o mapa um pouco, né? Bora lá. Tá gritando, então. Muita é só que tá essa gritaria. Tá gritando o motor. Eu acho que já é aqui, quer ver? Não, acho que é lá na frente. Eu vou entrar lá na frente mesmo pra garantir, tá, gente? Bora fazer a curvinha aqui agora. Não, vamos subir na calçada, ó. Você quer? Ah! Aqui a gente... Não vem ninguém, a gente já vai. Porque a gente vai parar aqui no meio mesmo. E é isso aí, gente. Acho que aqui é o ponto final oficial. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente atrasou aqui um pouquinho, mas... Enfim, sem problemas. Espero que vocês tenham gostado, gente. É isso aí. Meu muito obrigado. Valeu. Falows.